queria agradecer muito a participação de todos nestes 10 anos que estamos tratados por tu esta edição é muito especial porque é a última é a 20ª, estávamos aqui a fazer as contas são dois anos destes seminários em que nós próprios ficámos surpreendidos com a adesão das pessoas e não só da qualidade dos polestrantes mas sobretudo da quantidade de gente que se tem juntado a nós e que tem mostrado que isto é relevante e que faz sentido e o clube está muito contente de ter podido ceder o seu espaço o seu palco a esta comunidade e sobretudo muito agradecido ao Ruben Ferreira Duarte que imaginou criou, convidou e tem sido o grande anfitrião destas conversas e depois é muito especial porque temos connosco o Manel Lima uma figura incontornável neste assunto e que é um prazer enorme poder fechar com chá de dor estas conversas com o Manel, eu vou passar já a palavra ao Ruben para fazer as devidas apresentações e para não perdermos mais tempo e irmos ao que interessa obrigado a todos e sobretudo obrigado ao Ruben por este percurso e obrigado a ele por esta cedência de casa construída no pós-Covid e pronto, fomos aproveitando a oportunidade que foi aparecendo é uma é uma sessão especial mas estamos muito longe de saudosismos portanto e temos coisas extraordinárias para falar e para partilhar aqui acho que todas as pessoas que conseguimos desafiar a trazer para este passo deram um contributo extraordinário e neste caminho fazia muito sentido e as conversas que fui tendo com o Manel tem alguns meses levámos aqui alguns meses de troca de mensagens e foi fiquei muito contente quando conseguimos fechar a data e trazer o o Manel aqui à nossa a nossa última conversa portanto muito bem vindos a todos hoje o tema vai ser um bocadinho diferente nós vamos de alguma forma fechar o ciclo sobre este tema dos design systems nós ao longo das conversas falámos muito de design systems falámos muito da realidade de muitas equipas mas vamos e os astros alinharam-se aqui vamos falar ou vamos tentar falar do capítulo a seguir nem de propósito o Manel vai lançar um livro The New Designer alguns nestes meses portanto vamos partir dos design systems mas vamos tentar imaginar o capítulo a seguir ou seja como é que este pensamento sistémico trouxe e o que é que trouxe ao design e o que é que isso mexeu e mexe com o nosso contexto portanto a conversa hoje vai ser um bocadinho mais aberta porque vamos explorar aqui várias coisas não prometo que saiamos todos aqui do final destas conversas com grandes certezas acho que vamos sair com o inverso mas isso também tem também tem a sua riqueza dizer só mais uma coisa antes de passar a palavra o nosso Q1A está aberto portanto todas as questões que queiram deixar e trazer para a conversa a seguir por favor usem e abusem do nosso Q1A Manel muito obrigado por teres aceito o convite é um prazer imenso ter-te aqui connosco e o palco é teu obrigado obrigado Ruben obrigado pelo convite é um prazer é um prazer para mim estar aqui com vocês falar com todos vocês sobre isso em português que é uma coisa rara acredita ou não mas é bastante rara dar palestras em português hoje em dia mas é a minha língua mãe por isso é sempre bom fazê-lo deixem-me só partilhar aqui o meu o meu ecrã convosco para nós começarmos então esta palestra e acho que o Ruben já frisou isso se tiverem questões no Q&A seria super interessante deixar um pouco para o fim para termos um algum diálogo alguma conversa sobre sobre alguns dos temas que vamos abordar hoje espero que consigam ver o meu ecrã sim? sim ótimo maravilha então para aqueles que não me conhecem o meu nome é Manuel Lima ao longo de quase 20 anos já parece mentira já são quase 20 anos trabalhei para uma data de empresas em Londres Nova Iorque e em outros sítios grandes e pequenas grandes como Google e Microsoft e outras pequenas como Code Academy desafios sempre super interessantes e e trabalhei no fundo uma panóplia de experiências de produtos digitais de plataformas quase quase todo tipo de plataformas que podem imaginar desde videojogos televisão mobile acho que já trabalhei um pouco em quase tudo e sou também autor é um pouco uma paixão quase paralela a minha paixão por UX design interaction design é um pouco a minha paixão pela data visualization e já escrevi três livros sobre essa área aqui estão alguns dos títulos não sei se alguns na plateia já viram alguns desses livros já 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 folhearam algumas das imagens mas foi algo que também me fez um pouco correr o mundo em inúmeras palestras em inúmeros sítios um pouco quase em quase todos os continentes o que me dá imenso prazer falar para a audiência sobre algum do trabalho alguma da pesquisa quer na área de design quer na área de data visualization incluindo talvez aquele que é o palco mais intimidante de todos que é o palco principal da TED que aconteceu quando a minha filha mais velha ainda era uma bebé enquanto treinava para a TED eu acho que ao mesmo tempo fazia a derrubcela rapidamente mas é realmente uma experiência única que poderão ver online se estiverem interessados e atualmente eu lidero toda a parte de product design research e data visualization para a empresa norte-americana interos .ai e o que é que é interos vamos falar um pouco mais à frente e num modo mais visual sobre o trabalho que ando a desenvolver na interos mas lidera uma equipa de designers engenheiros e researchers e que estamos a tentar no fundo criar um mapa global da supply chain a nível internacional temos cerca de 340 milhões de empresas na nossa base de dados e é uma complexidade inacreditável fazer sentido desses mesmos dados o que para mim é ouro sobre azul é o que eu mais gosto de fazer eu odeio desafios fáceis eu gosto sim de desafios complexos e a interos é um dos desafios mais complexos com os quais eu alguma vez me deparei mas vamos ver alguns desses exemplos um pouco mais à frente e como estas sessões afinal são sobre design systems eu fiz um pouco uma tentei trazer alguns dos design systems em quais eu já trabalhei a minha equipa a equipa que o lidera já trabalharam no passado para me mostrar um pouco algum desse trabalho acho que seria interessante também começarmos por aí e eu vou falar-vos de três design systems paralelos que criei nos últimos 15 anos ou assim o primeiro de todos foi para a Microsoft a Microsoft Bing esse foi há cerca de eu diria 12 anos atrás numa altura em que ainda não se falava muito de design systems na realidade era uma coisa assim um pouco nova ainda toda a ideia de atomic design ainda era um pouco desconhecida e esse projeto esse trabalho começou um pouco pelo framework da casa ou seja nós chamávamos de house of being não sei se alguma vez vocês ouviram falar na metáfora da casa aplicada a user experience eu acho uma metáfora super interessante e funciona um pouco nesse sentido ou seja todos nós temos os nossos apartamentos as nossas casas mas se nós olharmos para o tipo de elementos que povoam as nossas casas nós vemos que existe uma duração um ciclo de vida diferente para todos eles ou seja nós temos a sustentação propriamente dito o prédio em si este é quase imutável ou pelo menos dura dezenas se não centenas de anos esperamos e é o elemento mais durável da estrutura da casa mas depois caminhamos mais para dentro e vemos as paredes que podem ser pintadas com alguma regularidade algumas obras que podemos fazer na casa aí já mudam se calhar de 5 em 5 anos 10 em 10 anos mudamos então para depois para a mobília que também tem alguma duração um pouco mais curta do que o próprio prédio em si se calhar o sofá há cerca de 10 anos depois mudamos para a nossa roupa que tem uma duração ainda mais curta e depois temos os elementos mais com duração mais curta que são a comida fruta tudo aquilo que nós consumimos que tem uma duração de cerca de dias e isso aplicado ao UX à User Experience funciona muito bem se nós pensarmos funciona da seguinte maneira os elementos mais centrais na própria casa aquilo que nós consumimos no fundo são aqueles que geram mais dinamismo e inovação ou seja são algo que dá sempre a constante mudança que nos faz sentir bem seja uma refeição nova seja alguma coisa que consumimos uma garrafa de vinho etc e depois à medida que nós afastamos para aquele pilar central é super importante porque nos transmite a estabilidade que é precisa e uma coisa não pode existir sem outra a inovação não pode existir sem algum tipo de consistência e estabilidade e se olharmos e tirarmos essa metáfora a parte mais interior dessa casa é o nosso design system é a nossa taxonomia os nossos building blocks que compõem o nosso produto digital depois enquanto avançamos para a parte exterior da casa temos a nossa personalidade ou seja qual é a nossa linguagem visual o tipo de voz que transmitimos o look and feel através de um sem número de contextos e estes podem persistir durante inúmeros ciclos de lançamento do próprio produto digital não estão em constante mutação é alguma que tem um pouco mais de duração e depois chegamos aos nossos princípios é um pouco o nosso DNA o DNA de uma empresa o DNA de um produto qual é esse DNA? um acerto de princípios são absolutamente fundamentais e esses sim não devem ser alterados não devem ser mudados com muita frequência porque causam uma enorme frustração no próprio utilizador e essa é uma imagem que nós trabalhamos na Microsoft em que nós podemos ver um pouco essa transição e começamos pelo lotar pelos metadados que são os elementos mais inovadores que mudam com maior intensidade e maior rapidez e podem ver um pouco existe uma rate of change implícita neste diagrama em que temos os metadados com maior taxa de mudança e à medida que caminhamos de metadados que são transformados em visual snippets ou text snippets estes por sua vez são transformados em diferentes tipos de clusters os que por sua vez são transformados em page types e finalmente temos o contexto final da própria experiência que pode ser um tablet pode ser um telemóvel pode ser um produto digital propriamente dito e este é um pouco esta sequência e como é que isso também pode funcionar se nós olharmos para alguns destes pormenores lá está os metadados começam sempre pelos metadados na maioria dos produtos com quem onde eu tenho trabalhado começa sempre por este nível e os metadados todos eles são transformados em algum tipo de visual text snippet algum tipo de icon ou algum tipo de texto propriamente dito e claro aí entra já aspectos como a tipografia e tudo mais que podem dar ênfase a determinados metadados depois o que é interessante é nós analisarmos esses visual snippets em categorias em quase espécies eu costumo dizer que somos quase uma espécie de biólogo a classificar de espécies e a partir do momento em que nós identificamos uma determinada espécie torna-se muito mais fácil avaliarmos o sucesso e a usabilidade de determinada espécie podemos olhar horizontalmente através de um produto ou vários produtos em simultâneo para perceber um pouco como é que eles funcionam e depois claro temos os próprios os contextos de utilização propriamente ditos o que na Bing era extremamente complexo porque a Bing existe quer online na Bing.com mas também no tablet na xbox no iphone na toolbar na tv ou seja uma série enorme de contextos e claro nem todos estavam completamente alinhados e esse foi um pouco o trabalho da minha equipa perceber como é que nós podíamos uniformizar um pouco mais todas essas experiências e este era um pouco o antes do nosso trabalho em que nós vemos uma série um pouco dispar entre os vários elementos visuais nas várias plataformas e esse foi o nosso trabalho apenas aqui mostro um exemplo do weather do weather panel de uma forma extremamente modular extremamente flexível que se podia adaptar a qualquer tipo de contexto fosse ele um iphone ou a xbox e esse era um pouco o nosso objetivo nesse trabalho e é sempre importante que nós nunca nunca podemos perder qual é o objetivo final do nosso design system o design system é muito interessante tudo bem mas é importante nós nunca perdermos a visão do que o que é que estamos a construir e o que estamos a construir é realmente a experiência final para o utilizador é a experiência imersiva cativante que o faz ou que a faz voltar a ver se se encontra porque encontra muito valor na própria experiência e o design system não é mais do que um meio para um objetivo final e esse sim é o objetivo final e aqui vemos algumas dessas experiências já nos seus contextos últimos seja no laptop na xbox ou no tablet esse foi um pouco um dos meus primeiros design systems na microsoft o segundo que eu vos quero falar hoje é um pouco sobre um que foi extremamente difícil pois era extremamente complexo quando trabalhava na google extremamente e foi a primeira vez que eu saiba que foi construído um sistema um design system com este nível de complexidade nós criamos no fundo um sistema era quase uma data visualization library uma biblioteca de data visualization components que foram cerca de 12 componentes mas não vos assustem não achem que 12 componentes parece pouco mas cada componente era de uma enorme complexidade os quais eram utilizados por 27 diferentes equipas em toda a google e utilizados por cerca de 10 milhões de active users todos os dias e este é um exemplo de um componente só para ter um pouco a ideia da complexidade do mesmo isto foi no âmbito a minha equipa estava sediada em Nova Iorque no âmbito da google cloud e no google cloud nós pretendemos o que? pretendíamos poder visualizar e monitorizar servidores numerosos servidores centenas e milhares de servidores em server farms é um pouco quase há um paralelo quase entre os seres humanos e na medida de monitorizar monitorizar a saúde e monitorizar as máquinas existem bastantes semelhanças por incrível que pareça e muitas dessas ferramentas eram criadas para monitorizar sistemas internos da própria google ok trabalhávamos com engenheiros extremamente dotados em que o objetivo deles era quase que a longo prazo retirar que eles perdessem o seu emprego ou seja uma tentativa de automatizar por completo a sua função como seres humanos que é sempre um objetivo um pouco estranho mas isso para dizer-vos que eram desafios extremamente complexos do ponto de vista da visualização da informação e do próprio design de interação estes são outros exemplos de componentes nós chamávamos componentes mas no fundo cada componente era compreendia uma série de outros patterns e componentes também aqui estão alguns exemplos estes foram os três primeiros componentes que nós queremos que é o events timeline que vem no canto superior esquerdo que se adaptava a um sério número de coisas eu vou dizer um exemplo por exemplo o google docs internamente usa este nosso componente para ver que tipo de features estão a ser mais utilizadas ao longo do tempo outro componente do lado direito era o flow diagram que é uma coisa muito complicada de fazer fazendo parte do design de system de um modo que seja scalable e tínhamos o network diagram em baixo à esquerda que também envolve muita complexidade e principalmente envolve muita complexidade pois nós tínhamos que nos preocupar imenso com acessibilidade desde o dia 1 e acessibilidade não só apenas claro do ponto de vista do palete de cores que utilizávamos ou algo assim mas todos os nossos componentes passavam por enormes testes com alto rigor de acessibilidade em que nós tínhamos que considerar como é que pessoas com dificuldades de visão por exemplo conseguem operar sistemas de visualização da informação que é algo que lá está nesta escala com esta complexidade nunca foi feito provavelmente e foi bastante desafiante nesse sentido trabalhar com acessibilidade a este nível e claro também outros tipos de handicaps que as pessoas poderiam ter não conseguir utilizar o mouse o rato e ter que utilizar apenas o keyboard e navegar estas ferramentas de visualização estes componentes de visualização utilizando apenas o keyboard e shortcut e depois todo o processo de documentação tudo o que nós criamos na Google tinha que passar por um processo muito rigoroso a nível da documentação nós criamos uma library muito muito densa com enorme fonte de informação nós tivemos cerca de 5 tech writers ou UX writers full time só a escrever tudo a documentação foi assim uma era uma escala assim um bocadinho grande acho que se calhar provavelmente a maior design system que eu alguma vez criei e muito desse trabalho foi depois muito desse trabalho claro existe apenas internamente na Google mas muito desse trabalho de documentação foi colocado para o público em geral se forem hoje em dia ao material I.O. podem ir na secção de data visualization encontram muitos dos nossos guidelines muitos dos dos and don'ts sobre a nossa sobre a nossa biblioteca libraria que criamos de componentes de visualização de informação e claro a partir do momento que falamos para o público em geral e mostramos algum desse trabalho a Fast Company fez um pouco um artigo sobre sobre algum destas ferramentas que nós tínhamos criado para visualização da informação quando mais os princípios o que é que foram esses princípios volto sempre à palavra princípios já dei várias palestras sobre a importância de ter princípios quer no design quer na data visualization e os nossos princípios eram esses eram seis eu poderia falar se calhar uma hora sobre esses vários princípios mas não tenho tempo mas esses princípios são fundamentais porque para já eles guiaram-nos o trabalho desde o início ou seja antes de nós criarmos algum tipo de componente como parte integral do nosso design system nós sabíamos que tínhamos que nos reger por esses princípios e esses princípios foram surgiram com uma forte base de user research nós tínhamos inúmeros investigadores da minha equipa que se dedicaram a perceber um pouco qual eram as necessidades do utilizador e em qual era a oportunidade para nós explorarmos nesse sentido e aqui por exemplo be honest fala um pouco sobre a importância da transparência no que diz respeito à visualização de dados ajudar o utilizador em sistemas bastante complexos lá na helping end ou seja eram todos os princípios que frequentemente regiam e nos guiavam na criação e na elaboração de todos esses componentes em todos os seus detalhes por isso eu incentivo sempre uma criação de princípios que vos ajude nesse sentido que vos ajude em toda a parte do design propriamente dito e tal como na Microsoft é importante que nós percebamos o design system não apenas como um fim mas sim como uma plataforma como um meio para criar sim uma plataforma para inovar para poder inovar de um modo mais livre isto aqui são alguns sketches de como é que nós adaptávamos muita da nossa linguagem visual a nível do grafismo e a nível da visualização da informação com base no design system que foi criado e aí assim que temos um design system que é extremamente eficaz que é extremamente funciona propriamente dito torna-se muito mais fácil nós inovarmos e estas são algumas das imagens que nos permitiram sonhar e um pouco mais além nas capacidades do próprio produto da Google Cloud pois tínhamos essa importante fundação essa importante estrutura esse importante esqueleto que era um design de sistemas extremamente bem desenvolvido e considerava todo o tipo de edge cases que podemos imaginar e agora esse é um pouco o último design system que ainda está em processo do desenvolvimento de momento que é na própria Interos na empresa em que eu trabalho atualmente e aqui já adaptámos uma linguagem mais contemporânea já adaptámos o tal Atomic Design Approach que todos vós já devem conhecer sendo este a última sessão desta longa sessão dos design systems tratados por Tu e aqui são apenas algumas imagens do nosso design system não tão complexo sem dúvida como aquele que criamos para a Google mas com a sua complexidade ainda assim porque é um produto bastante avançado quer a nível da capacidade de features que tem mas também a nível da própria visualização de dados este design system é um subproduto de um redesign que nós fizemos por completo assim que eu entrei no Interos saí da Google há cerca de ano e meio e comecei a trabalhar no Interos e fizemos um redesign completo do produto e esse design system um pouco a atualização dessa visão para um novo design aqui podemos ver esse design system um pouco aplicado a diferentes componentes do UI este aqui é o nosso home dashboard da Interos AI em que aqui podemos ver como um pouco falando da Interos como empresa nós como vos disse temos 340 milhões de empresas e assim que o utilizador entra na nossa ferramenta o seu ecossistema estamos a falar dos seus a sua rede de suppliers de fornecedores a sua rede mas não apenas de fornecedores diretos mas fornecedores de fornecedores e fornecedores de fornecedores de fornecedores é uma rede extremamente complexa nós temos clientes como a NASA e a Disney em que chegamos ao tier 3 não é? estamos a falar do supplier of supplier of supplier são cerca de entramos na onda de 200 mil suppliers 200 mil fornecedores por todo o mundo ou seja é extremamente complexo e este é só o sistema imaginemos que vocês são dos nossos customers a NASA por exemplo aqui nós vemos como é que existe um score este iScore que vocês veem aqui é atribuído ao ecossistema dessa empresa que está por sua vez distribuído em diversos outros subfatores como operations cyber financial não é? em que podemos ver qual é o risco da minha rede de fornecedores ou seja eu posso ter fornecedores com alto risco a nível por exemplo ambiental com alto risco a nível financeiro expostos também eles a condições climatéricas ou outras e compete-me a mim decidir qual é a melhor solução face a esse risco que tenho dos meus dos meus funcionadores aqui são outras pequenas imagens do nosso UI mais algumas das nossas diferentes secções aqui um pouco sempre boring os settings interessante ainda assim aqui claro um pouco aquele scalable design scaling gracefully acho que era importante nós termos essa consideração desde o início porque nós temos uma enorme panóplia de form factors na nossa plataforma e lá está nunca perdendo a visão do que é que é importante que é o objetivo final que é realmente a experiência última através de um design system que funcione este aqui nós podemos ver uma ferramenta que nós estamos a trabalhar neste momento que é super interessante em azul nós podemos ver os vários suppliers os vários fornecedores aqui podemos selecionar tier 1 tier 2 tier 3 e a vermelho nós podemos ver o risco climatérico nós trazemos riscos climatéricos através de empresas como empresas governamentais norte-americanas que fornecem dados a nível global muitas delas através de satélite e outras tecnologias que nos permitem analisar o risco de tremores de terra ciclones cheias seca um sério número de riscos e podemos sobrepor toda essa informação a ver eventos em tempo real que nós temos também na nossa plataforma que nos permite correlacionar todos esses dados com os nossos próprios fornecedores que vemos no mapa não é? não é? não usamos apenas o mapa este é outro exemplo da importância de ter criar um design de sistema de raiz que funcione esta é o que nós autodenominamos por galaxy é uma visualização da nossa rede de fornecedores em que cada tier é um anel à volta do meu ecossistema não é? e podemos interagir de maneiras diferentes podemos controlar o tipo de risco quero apenas olhar as minhas empresas com maior risco com menor risco etc e inúmeras capacidades aqui possíveis e muito outro trabalho podia falar também durante muito tempo do trabalho do vasto trabalho que estamos a desenvolver na Interas mas aqui ficam com algumas imagens do do muito desse trabalho que a minha equipa tem vindo a desenvolver nos últimos nos últimos meses mas eu gostava de acabar um pouco com com uma mensagem penso eu que seja importante que é a importância da de nós expandirmos um pouco a nossa visão a nossa a nossa maneira de ver o mundo e é certo que o design system é por si fascinante trabalhar num design system qualquer que seja o design system é sempre muito interessante trabalhar nos detalhes preocuparmos com a consistência com a uniformidade mas muitas vezes nós trabalhamos numa escala demasiadamente pequena e ao trabalharmos numa escala demasiadamente pequena nós corremos temos o risco de perder a capacidade de ver a big picture e isso é sempre muito perigoso ok isso é a minha a minha palavra de cautela que funciona nesse sentido nós temos que ver sempre e preocuparmos sempre com a big picture e quando nós estamos muito focados em pequenos pormenores numa escala muito infinitivamente infinitivamente pequena nós deixamos de ver de sentir o que é que é realmente importante e para isso existe essa citação que eu adoro do designer finlandês Iro Sarinen em que diz que é super importante nós desenharmos nós pensarmos uma solução de design sempre em função do seu contexto mais abrangente mais largo ou seja uma cadeira num quarto um quarto numa casa uma casa num ambiente numa cidade e é isto é extremamente importante porque imaginemos que alguns de vocês estão a fazer uma feature numa app para o mobile phone para um telemóvel nunca pensem apenas naquela feature como um padrão ou como um ícone digital que vive apenas nesse telemóvel vocês têm que pensar que estão a desenvolver alguma coisa lá está o contexto mais abrangente o contexto mais abrangente para o que vocês estão a desenhar é no fundo um companheiro um companheiro que está no bolso ou na mala mas muito perto dessa pessoa e que tipo de companheira que vocês querem desenvolver querem desenvolver um companheiro que incentiva essa pessoa a ser a melhor versão dela própria ou querem criar um companheiro que seja altamente egoísta seja altamente viciável que seja altamente destrutivo para essa própria pessoa por isso é importante nós sairmos um pouco da nossa escala e pensarmos sempre o que está além e qual é o objetivo final daquilo que nós estamos a desenvolver mas a verdade é que a culpa não é inteiramente dos designers eu recorro sempre a este exemplo que é o double diamond muitos de vocês já devem ter visto este diagrama este diagrama eu acho que é extremamente perigoso hoje em dia porque é que eu acho que é extremamente perigoso porque não só é extremamente popular design thinking hoje em dia é quase sinónimo deste diagrama mas é muito perigoso quando temos um diagrama um framework uma ferramenta como esta que se torna extremamente popular mas é absolutamente incomplete e aqueles que não conhecem este diagrama já não é novo foi criado pelo design council no Reino Unido há cerca de 20 anos mais ou menos e tendo um pouco de definir tenta definir um pouco o processo do design em que existe o primeiro passo o primeiro diamante o double diamond o primeiro diamond que é descobrir o problema identificar o problema aí entra a parte da descoberta da user research definir o problema tudo isso super importante sem dúvida e depois entramos no segundo diagrama no segundo diamante no second diamond que é o próprio desenvolvimento da ideia em que desenvolvemos imensas soluções e chegamos à solução final e aí há um processo quase de divergência e convergência em ambos os diamantes super interessante existem inúmeros diagramas existe aliás um livro que só dedicado aos diferentes frameworks diagramas sobre o processo de design desde 1920 que acho que é super interessante e que muitos deles funcionam de uma maneira muito semelhante a esta mas o que é perigoso neste diagrama é que notem bem qual é o passo final deste diagrama a solução ok ou seja nós desenvolvemos tudo se tivermos sorte by the way ok nós sabemos que muitas vezes o primeiro diamante é um pouco deixado ao caso não é e não temos tempo aqueles que trabalham em publicidade sabem como é que funciona eu já lá tive o primeiro diamante em publicidade é quase inexistente e funcionamos um pouco numa solution echo chamber em que estamos apenas a produzir alguma coisa mas o problema mais grave é que acaba na solução ou seja o designer está aqui a nossa solução está aqui o nosso design final lavamos as mãos e saltamos para o próximo projeto para a próxima solução e com isso acaba também a nossa responsabilidade ok não temos qualquer ideia daquilo que lançamos se a terra se é bem recebido se não é bem recebido se causa mal estar alguém se causa bem estar como é que é se é bom ou mal para a sociedade se é bom ou mal para o ambiente então eu acho este diagrama extremamente incompleto como vos estava a dizer e é muito perigoso por isso e falta um outro diagrama um outro desculpa um outro diamante the missing diamond e este diamante é fundamental eu não sei se algum se algum de vocês consegue adivinhar qual é este diamante que falta aqui mas eu tenho uma uma paixão tão grande por esse tema que a dada altura o meu novo livro que já vos vou falar era para ser denominado the third diamond e então o terceiro diamante no meu entender é um diamante que considera o impacto ok não interessa nós percebemos o problema e desenvolvermos a solução interessa também mais do que tudo nós percebemos que impacto é que essa solução tem no mundo ok medir esse impacto e avaliar o tipo de impacto que nós temos e porquê que isso é importante porque só temos isto ok só temos isto não temos mais nada não existe mais nada para além disto eu não sei se algum de vocês já ouviu falar no overview effect overview effect é uma é uma é uma frase muito interessante porque descreve um fenómeno que existe que acontece quase das pessoas que já foram a espaço na sua grande maioria astronautas e que todos eles descrevem a sensação de de que o nosso planeta é extremamente sensível há quase um existe quase um sentimento de proteção da daquele blue dot não é como se diz em inglês daquele daquele planeta tão longínquo tão pequeno e tão desprotegido isto é o que eles chamam do overview effect a maioria das astronautas é a primeira vez que vai ao espaço tem essa perceção de que é algo extremamente sensível e que precisa de ser protegido em parte eu acho que todos nós os nossos oito bilhões de pessoas deveriam subir lá acima para ter essa sensação se calhar as coisas seriam um pouco diferentes não é e por isso quando nós tomamos de sistema é verdade estes sistemas que nós que eu vos mostrei são todos importantes sendo dúvida mas o maior sistema o sistema mais importante que nós temos que pensar é este sistema o nosso blue dot não é e como disse o o ambientalista Brad Allenby ele disse que earth has become a design space ok e nós temos que ser ambiciosos a esse ponto não nos ficarmos apenas pela plataforma digital ok ou qualquer que seja o nosso produto final o próprio planeta terra tornou-se a nossa canvas tornou-se a nossa mesa de trabalho e compete-nos a nós trabalhar sobre essa mesa de trabalho earth has become a design space estes são alguns exemplos do que é que eu falo quando falo neste aumento de escala do pensamento sistémico não é por parte dos designers eu adoro esse diagrama do lado esquerdo em que vocês veem como é que uma série de wicked problems estão todos eles interdependentes e todos eles altamente interligados não é como é que o racismo está ligado ao extremismo por sua vez está ligado à guerra aos refugiados à disparidade salarial ao crime à pobreza a eventos climatéricos isso é super interessante esse é o tipo de problemas que nós designers temos que começar a pensar em que como é que está tudo interligado e como é que nós podemos afetar esse sistema altamente complexo e altamente interdependente eu gosto sempre também de mostrar o diagrama à direita acho que ainda tenho se calhar mais um pouco de tempo estou mesmo a acabar mas o diagrama da direita é muito interessante porque nós afinal de contas afinal de contas somos portugueses e não há nada mais que nós gostamos do que um bacalhau e este diagrama acredita ou não é um diagrama sobre o bacalhau ok e então o que é que acontece aqui o bacalhau isto é um diagrama de todas as espécies que interagem com o bacalhau e o bacalhau está cerca de quase a metade do diagrama mesmo no centro mesmo no centro temos o Kaplan e depois logo acima temos o COD ok é o centro é o centro nevrálgico desse ecossistema e porquê que este diagrama é tão importante porque há cerca de 15 anos atrás o bacalhau a pesca do bacalhau no Canadá estava a ser dizimada o bacalhau simplesmente tinha desaparecido e ninguém percebia bem porquê claro ninguém percebia o principal culpado seríamos nós humanos uma pesca desmedida que cause que tivemos esse efeito na população do bacalhau e então qual foi a decisão vamos matar não dezenas não centenas mas milhares e milhões de focas porque as focas fora o ser humano são os principais predadores do bacalhau e isso foi o que aconteceu eles mataram milhares e milhões de focas ok com o objetivo de que o bacalhau voltasse ao seu tempo de glória é claro que foi um maior fiasco um dos maiores fiascos a nível ambiental ao nuvens cometidos e um cientista decidiu criar este diagrama para perceber a complexidade do ecossistema e que nós não podemos continuar a pensar em predador e presa isso é um sistema altamente simplificado e altamente incompleto e ele fez esse diagrama em que mais de 100 espécies interagem com o bacalhau e percebeu-se que era uma sub-sub-espécie do bacalhau tirando claro o ser humano de equação mas era uma sub-sub-espécie do bacalhau que estava a desaparecer por um motivo completamente diferente e que estava realmente a afetar a população do bacalhau e isso só foi possível através desse modo sistémico de pensar e de olhar o mundo ok por isso eu digo com frequência que nós devemos abandonar por completo essa noção do design thinking e o substituir ou tornar um sinónimo design thinking network thinking esse deverá ser o nosso novo novo modo de pensar o mundo nós todos como designers independentemente da escala que nós operamos nós devemos pensar sempre em rede em sistema verdadeiramente e propriamente dito ok nós usamos muitas vezes a palavra sistema no design design system é um exemplo mas sempre numa escala demasiado redutora nós temos que expandir um pouco o nosso horizonte e pensar em sistema de um modo muito mais abrangente e sermos ambiciosos e não temos medo de nos seguirmos nessa direção e esse é apenas um dos muitos temas que vou abordar no meu novo livro que aliás foi referido pelo Ruben no início da minha palestra chama-se The New Designer Rejecting Myths and Embracing Change e será publicado pela MIT Press em maio já está quase três meses só falta já três meses em maio deste ano por isso muito obrigado e espero que hajam perguntas muito muito obrigado Manuel foi foi sistémico complexo e teve aqui um bocadinho de tudo e esta última parte foi 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 super interessante nem nem de propósito como estavas a mostrar o o Double Diamond e eu lembrei-me que até recentemente o design council o council aumentou o Double Diamond com aquele sistémico approach eles próprios perceberam que ao final dos anos se calhar deviam abrir o Double Diamond a muito mais a muito mais dimensões ok então dizia lembrava que temos o o nosso Q&A aberto quem quiser deixe deixe pode deixar lá todas as questões vamos trazê-las aqui para para a conversa e eu começava se calhar pelo e foi por aí que começaste pelos design systems começava e tentava juntar aqui dois temas que é de que forma é que este pensamento sistémico de sistemas aplicados com um objetivo específico podem transformar os processos e os funcionamentos das equipas de design historicamente o design vem vem de um sítio do quase do craft e aqui este este conceito do pensamento sistémico de design muda aqui um bocadinho as regras na tua opinião de que forma é que isso esse pensamento pode ajudar a transformar o funcionamento das equipas e depois no final o funcionamento das próprias organizações claro assim eu acho que uma das grandes assim eu apaixonei-me por sistemas complexos e por redes complexas há muitos anos atrás aliás o meu primeiro livro é um pouco há um livro sobre a visualização das redes complexas e porquê é que eu me apaixonei por sistemas altamente complexos e pela ciência da complexidade porque qualquer sistema seja ele grande ou pequeno parte da sua resiliência é a pluralidade é a diversidade ou seja um sistema que seja que tenha por base uma monocultura em que tudo é igual está extremamente vulnerável por exemplo a rede de aeroportos mundial porquê que é tão resiliente porque temos aeroportos todos os estilos grandes pequenos os próprios servidores da internet esta resiliência parte da pluralidade e da multidisciplinaridade ou seja eu acho que uma das coisas que nós podemos sempre aprender é que isso é um pouco a nível da criatividade é sair um pouco da nossa bolha sair um pouco de falarmos apenas com designers para designers sobre design ok eu acho que isso é péssimo hoje estamos a fazer isso mas por vezes tem que ser mas acho que temos muito mais a ganhar em incluir outras disciplinas não designers no processo ok seja para um processo de co-design seja muitas vezes para partilhar ideias para ganhar novos conhecimentos eu costumo até dizer que eu sou um designer que odeio livros sobre design porque eu acho que o pior que eu posso ambicionar é cair num echo chamber a cair numa monocultura e pensar da mesma maneira como todos os outros designers eu acho que eu tenho muito mais a aprender em comprar livros sobre outros temas sobre história sobre evolução sobre ciência sobre um sem número de coisas que me interessam muito para além do design e eu acho que essa pluralidade esse interesse vasto sobre inúmeros temas trazer pessoas de um inúmero de um vasto número de backgrounds que podem realmente ajudar a criar soluções muito melhores por isso é claro que a diversidade tornou-se uma moda nas empresas não é? não só a nível a nível de género racial tudo isso mas não também a nível de conhecimento e de background é super importante nós trabalharmos com uma equipa que tem não só de designers mas com um enorme vasto de experiências que condicionam a sua maneira de pensar e que ajudam em conjunto a criar a solução melhor do que aquela que seria criada por três pessoas que pensam exatamente da mesma maneira que têm o mesmo tipo de experiências que vão exatamente para a mesma escola acho que é muito pouco ambicioso cairmos nessa monocultura ok que interessante então falavas disso e acho que conhecendo o teu trabalho isso é salta à vista e tu próprio dizias que tens essa predisposição e esse interesse muito grande por sistemas complexos mas de onde é que veio esse interesse pelo data visualization por exemplo numa altura e eu conheço o teu trabalho desde o visual complexity e acho que ele é 2005 por aí há 20 anos já tinha já tinha de alguma forma esse gosto numa altura em que não tínhamos sequer o problema de volume de dados que temos hoje mas de onde é que vem esse gosto e porque é uma coisa tão nicho numa altura em que basicamente estávamos a dar os primeiros dados os primeiros passos nesta dimensão do data visualization claro é difícil eu acho que sempre fui apaixonado por mapas de uma maneira ou outra eu acho que o meu pai eu sempre viajei imenso com os meus pais desde pequeno e o meu pai tinha quase um cabinet tipo um armário monstro com mapas na altura em que não havia GPS que precisávamos mapas físicos para viajar e eu adorava e para olhar uma vez até é engraçado que eu fiz a catalogação aí já dizia sobre mim de organizar o armário do meu pai de mapas então fiz a catalogação de todos e lembro de passar horas a ver a linguagem gráfica que cada mapa usava sabes a maneira como eles expressam determinados conceitos determinadas metáforas visuais para definir pontos de interesse ou restaurantes e tudo isso de países completamente distintos eu achava aquilo super interessante mas foi mesmo durante o mestrado na Parsons School of Design em Nova Iorque que eu lembro perfeitamente foi uma palestra daquelas palestras daqueles momentos na tua vida que tu refletes olhas para trás e dizes que foi um momento decisivo e esse momento decisivo foi quando um professor meu apresentou-me o que é chamado The Knowledge Pyramid Pirâmide do Conhecimento ou então também o Understanding Spectrum em que dados da origem é conhecimento conhecimento da origem dados da origem é informação sim informação da origem é conhecimento e o conhecimento da origem é sabedoria ou seja quase uma continuidade não é e eu fiquei super tipo this is my calling eu fiquei super apaixonado porquê? porque era o desafio em transformar informação em conhecimento eu acho que continua a ser um dos grandes desafios hoje em dia principalmente como dizias Ruben os dados são cada vez mais temos dados hoje em dia sobre tudo e mais alguma coisa e não é o desafio não é colecionar dados nós já a nossa capacidade de gerar dados já exigeu em larga medida a nossa capacidade de fazer sentido dos mesmos ou seja basta ligar o Netflix quantidade de filmes disponíveis não é? é assustador quantas pessoas não passam uma hora a fazer browsing e acabam por não ver se que é um filme não há nenhum que eu goste nenhum que eu goste tipo música qualquer desses exemplos são exemplos as pessoas estão cada vez mais overwhelmed a nível de dados e de informação por isso o grande desafio é criar essa ligação transformar informação em sabedoria ainda mais numa altura em que hoje falava com um amigo meu que é impressionante é tão difícil as crianças elas sentarem-se para ler um livro não é? quando estão bombardeadas por os tiktoks e essas coisas que é o gratificação instantânea não é? e isso é extremamente difícil hoje em dia por isso esta ponte entre informação e conhecimento é cada vez mais importante e será sempre muito, muito, muito importante e foi um pouco esse meu chamamento e depois as redes complexas vieram um pouco por isso a minha tese de mestrado analisava tentava descobrir um pouco como é que a informação se espalha no ambiente social vai de ponto A a ponto B os memes não é? a ciência de genetics e eu para perceber um pouco como é que a informação se espalha num contexto social precisava perceber como é que nós como seres humanos estamos estruturados as redes sociais não é? e aí começou uma investigação de redes e começou uma paixão muito grande por sistemas complexos e redes no geral ok super sim faz muito sentido uma das coisas que vamos dizendo aqui e que falámos com N equipas é que ver a documentação de um sistema ou utilizar um sistema parece que aquilo saiu tudo bem à primeira por exemplo o nome que damos às coisas é é é uma dificuldade imensa porque é que vamos chamar a isto como é que vamos correlacionar coisas e tu trouxeste aqui o caso da Google que ainda torna que ainda traz aqui uma dimensão diferente a isto que é sistematizar coisas como data visualization tem uma montanha de variáveis de inputs outputs que tipo de dificuldades é que é que uma equipa encara quando tenta sistematizar uma coisa tão difícil de sistematizar isso é isso é uma excelente pergunta Ruben e também difícil mas apenas voltando àquilo que tu estavas a dizer eu acho que o que tu disseste é muito importante no início porquê porque existe uma enorme dose de insegurança por parte de designers particularmente designers jovens porquê porque tudo o que nós vemos é o resultado final ok ninguém vê o cemitério de são espalhadas cemitério é uma bela expressão são espalhadas que nunca resultaram de tentativas que não chegaram a nenhum lado vê apenas o final o glossy o glossy a glossy slide que está extraordinário e é muito porque se calhar todos nós designers somos inseguros de alguma maneira e ninguém fala abertamente sobre as suas dificuldades sobre os seus falhanços acho que existe um pouco ainda esse estigma ou então se fala dos falhanços fala depois de já ter atingido o sucesso aí já é mais para falar um pouco do falhanço mas acho que é importante também e eu acho que quando falamos de portfólios e todos esses tipos de sistemas de apresentação e comunicação do trabalho final eu acho que não se dá a verdadeiramente importância ao falhanço e o que é que se aprende com falhanço porque nós aprendemos sempre com a falha aquilo que não corre bem o tal cemitério não é e eu acho que seria um crescimento muito superior a nível não só pessoal para todos nós mas um crescimento mesmo na própria profissão se houvesse maior abertura para falar do falhanço e não apenas da solução final mas como tu estavas a dizer é muito complicado nós tentamos criar sistemas mais modulares possíveis e mais flexíveis possíveis dentro de certos parâmetros mas eu acho que a flexibilidade e modularidade são fundamentais para criar por exemplo um sistema um design system que nós criamos para a Google como tu estavas a dizer há uma enorme variedade de inputs claro nesses casos nós temos que considerar profundamente todo o tipo de edge cases que existem não é? todo o tipo de user scenarios que vão contra os mais óbvios não é? e aí passa por um sistema de Q8 quality control muito muito acentuado em que pessoas estamos a rever continuamente entre os nossos protótipos a ver todos e mais possíveis variáveis que podem acontecer é sempre um trabalho de equipa e é sempre para dar ênfase e ser um pouco modesto eu acho que isso é modesto é muito importante a modéstia e a humildade é que nós não temos todas as respostas nós fazemos o melhor que podemos mas não temos as respostas e provavelmente vamos falhar e provavelmente o sistema assim que sair e assim que os utilizadores começarem a utilizar vai haver falha mas temos que ter essa humildade e essa modesta e lá está mas também muitas vezes começar desde muito cedo a testar as coisas ok eu sou super a favor assim que a gente puder eu não falei disso porque não era o caso hoje não era bem nesse sentido mas assim que nós pudermos construir um protótipo seja protótipo de papel seja um protótipo digital interativo de preferência com o tipo de complexidade com que nós trabalhamos em que nós podamos testar muitas das nossas teorias muitas das nossas daquilo que nós pensamos ser a maneira certa de resolver uma solução testar imediatamente envolver também os stakeholders envolver também os nossos clientes os nossos usuários desde muito cedo não só a testar mas propriamente a fazer co-design eles têm muitas eles deparam-se com isso muitas vezes eu acho que é muito difícil fala-se muito de empatia eu acho que a empatia em design é importante mas é importante até um certo ponto porque quando nós queremos produtos extremamente complexos ou extremamente que tocam milhões e bilhões muitas vezes de pessoas é impossível nós termos um entendimento e uma empatia por todas essas pessoas por isso é importante que nós sejamos humildes e modestos ao ponto de não acharmos que nós designers já que temos a solução certa envolver lá até a questão inicial envolver maior número de pessoas muitas delas sim os próprios utilizadores os próprios stakeholders no processo em si muito claro sim ainda relacionado com o sistema da Google tocaste ali um outro ponto que me é muito sensível e que já há muito tempo também tenho uma grande curiosidade por isso e vou aprofundando que é o tema da acessibilidade e a minha pergunta tenta casar os dois que é os dois temas que é até que ponto o homem já foi à lua e veio criou coisas como as Nações Unidas que é uma organização extraordinária e continuamos ainda a ter sistemas pelo menos aqui a realidade portuguesa é essa sistemas altamente inacessíveis até que ponto os design systems podem ajudar a criar ou podem facilitar ou podem impulsionar essa propagação de boas práticas de acessibilidade naquilo que são os produtos ou são dois conceitos muito longe não, não eu acho que os design systems têm essa capacidade tem muito essa capacidade eu acho que o que se passa a nível da acessibilidade eu tenho um colega meu por acaso um amigo meu em Nova York que ele criou uma empresa uma empresa já grande uma empresa já já emprega algumas pessoas e o que eles fazem eles são uma agência especializada em acessibilidade e ele diz que cerca de 75% dos clientes que lhe batem à porta são clientes que já têm um processo em tribunal ou seja mas isso espelha muito o comportamento humano ok é ler do menor esforço ou seja ok a acessibilidade é tudo muito importante mas a gente vai ver se pega a gente vai ver se pega vamos esquecer isso vamos ficar noutras coisas e vamos avançar a ver se aquilo dá certo pá se depois e do ponto de vista legal a verdade é que não existe penas também é tudo um pouco um ciclo vicioso pois as penas também não são muito pesadas lá está sofrem uma notificação alguém que se queixa alguém que os mete em tribunal sabes que aquilo nos Estados Unidos é um bocadinho mais complexo mas como as multas não são propriamente pesadas lá está as empresas desleixam porque preferem focar a atenção noutras coisas noutras coisas que a partir de eles pensam que vai vai gerar mais mais dinheiro e assim continuamos e é muito triste é muito triste mas a verdade é que é um pouco um comportamento humano é um pouco do menor desfuso sabe tem sentido agora se me perguntares sim eu acho que o design system tem uma enorme responsabilidade porque se nós conseguimos fazer se nós conseguimos que os nossos design systems sejam altamente acessíveis por defeito não é mesmo que a pessoa seja o diretor de design seja o IP da empresa qualquer que seja o nosso stakeholder final mesmo que ele ou ela não discordem da nossa atenção e sensibilidade é quase será quase dado por defeito eu acho que ou seja os design systems podem ter uma entrada quase escondida nesse aspecto em trazer acessibilidade sem seja um ponto de atenção ou um ponto de discussão nas culturidades mais altas da decisão percebes sim sim o Pedro está aqui o Pedro Neves está aqui no chat a dizer uma coisa e é verdade em Portugal a lei vai mudar os Estados Unidos sempre teve uma lei muito mais robusta em termos de acessibilidade e em Portugal esse panorama também vai mudar e vai obrigar a muito trabalho esperemos que a maior parte das empresas não chegue a processo em tribunal acho que vai acontecer de um vídeo que vou tão rápido mas mas acho que que sim é um tema altamente sensível e também concordo que há aqui um casamento perfeito a fazer e às vezes quase sem dar por ele aproveitava claro esta esta tua última experiência na Interes mas se calhar para fazer aqui a ponto com o próprio processo de design que é até que ponto a inteligência artificial e nos últimos nas últimas semanas houve muita conversa à volta disso por várias razões mas até que ponto a inteligência artificial pode mudar não só os produtos que utilizamos mas também o próprio processo de design ou seja a maneira como fazemos coisas que podemos ainda estamos aqui se calhar muito habituados ao craftsman da coisa mas até que ponto essa inteligência nos pode ajudar a nós designers e às equipas a transformar o nosso processo assim eu acho muito se fala agora no qual será a transformação ao certo desses novos sistemas da AI do chat GPT e de outros que estão a ser criados vai haver enormes transformações a nível da educação a nível do design sem dúvida agora eu penso que isso é um pouco difícil porque estamos a falar de uma audiência que está muito focada em design systems eu acho que os design systems particularmente são será eventualmente desculpem das primeiras coisas a serem substituídas eu lamento dizer mas caminhamos nesse sentido ou seja há coisas que poderão ser substituídas agora a importância daquilo que eu falava e porquê porque lá está é uma escala altamente pequena não é é uma escala que e eu digo isso e digo sinceramente eu adoro o processo de design system em si eu acho muito interessante mas eu na Google eu liderava equipas de design em que havia designers que trabalhavam apenas em um componente e num e num e eram as pessoas mais infelizes mais frustradas que eu há uma vez conheci e eles tinham que arranjar algum tipo de escape criativo intelectual que lhes permite fugir um pouco daquela monotonia que era trabalhar aquela escala e só aquela escala e eu acho que se realmente o AI vir a substituir os design systems eu acho que será um bem para todos nós porque vai-nos forçar a todas as pessoas que estão focadas nessa área a pensar naquilo que realmente importa e volto um pouco ao final da minha palestra ok nós focarmos naquilo que realmente importa nos sistemas que são verdadeiramente importantes e contribuir ativamente como designers para muitos desses sistemas essa complexidade visualização e tentar alterar no nível de service design a melhoria substancial da sociedade a melhoria substancial do ambiente são coisas que o AI não vai resolver do dia para a noite nem por sombra e esse será o domínio para mim do futuro designer será nesse campo e quanto mais cedo muitos de nós nos voltarmos para essa área melhor será para todos e essa é um pouco a minha resposta à pergunta mas é assustador sem dúvida e pronto terminamos este ciclo de 20 conversas sobre design systems a dizer que os design systems vão acabar chave dor chave dor mas não é mas não é por causa disto que vamos acabar o ciclo mas não é por causa disto que vamos acabar o ciclo mas nós estamos quase na hora mas eu vou aqui puxar uma pergunta do Q&A que me parece importante que acho que toca muito com aquela última última parte e de alguma forma acho que já já foste respondendo mas trazendo aqui a pergunta do Pedro até que ponto e que tipo de influência que os designers podem ter naquilo que são os modelos de gestão e governação da sociedade ou seja falaste do impacto importante que nós devemos ter no ecossistema mas como é que podemos transpor esse impacto nos modelos de governance da sociedade como é que fazemos isso na tua opinião claro claro é assim claro é assim nós ao mesmo tempo que eu falo e eu falo bastante nisso no livro ao mesmo tempo que eu falo da nova responsabilidade da nova calling para os designers para repensarem um pouco a sua ação não é e considerarem outros planos de ação a verdade é que também existe muita pressão sobre os ombros de um designer hoje em dia e nós temos que perceber que um designer por si não pode mudar o mundo é difícil mudar o capitalismo do dia para o noite mudar tudo isso agora há coisas que nós podemos fazer uma delas é acabar com essa noção por exemplo de um portfólio eu acho que um portfólio é das coisas mais penosas hoje em dia para avaliar um designer ou seja essa única ferramenta de comunicação e o que é que eu digo como portfólio porque o portfólio comunica um produto acabado finalizado e um produto físico existe cada vez mais os designers vão construir coisas que não existem no mundo físico ou seja nós caminhamos para isso quando se fala de service design mas ainda o service design existe o service design é apenas um conjunto de touch points que estão interligados e esses touch points sim são físicos eu falo por exemplo de exemplos como sistemas de regeneração natural sistemas que permitem lidar com o lixo doméstico de uma maneira alternativa tudo isso são áreas que o design pode intervir ativamente agora não são áreas que se poderá mostrar um portfólio porque não existe um produto final existe um processo existe um sistema existe um serviço que se vai criar em que o design tem uma importância incrível na maneira em que pode interligar todos esses pontos todos esses pontos de processo e optimizar esse processo com o objetivo final de melhorar a sociedade ou melhorar o ambiente mas é um processo em si que não é propriamente um design na medida em que nós consideramos design hoje em dia ou seja eu acho que o design vai mudar muito nesse sentido e quanto mais rápido nós todos nos habituarmos enquanto deixar de haver prémios publicações que funcionam tudo à base do produto físico final tangível eu acho que o design continuará a sofrer o design no geral tem que dar esse espaço substancial o service design é um pouco o caminho mas também não existe existe também por exemplo o speculative design que é uma área muito interessante que nos permite olhar muito mais profundamente para o futuro e coacionar um futuro que nós nem fazemos ideia que poderá não existir são tudo áreas muito interessantes porque operam na área do transparente do intangível e eu acho que será um grande passo e a pergunta do Pedro como é que nós podemos ajudar governos e outras instituições muitas das ações que são tomadas por governantes são ações que não consideram alguma coisa tangível são processos são políticas que se fazem e o design tem lá está uma enorme responsabilidade para fazer parte desse processo e nós temos que estar abertos a isso é um pouco um ciclo vicioso também claro tem que se criar oportunidades para esse aspecto mas acho que todos nós como prática de disciplina temos que lentamente caminhar nesse sentido abandonarmos essas algemas que nos prendem ao conceito de design do passado e embarcar num novo conceito de design que é um conceito que é extremamente importante e será extremamente útil para o futuro do nosso planeta e da nossa sociedade ok muito desculpa muito desculpa estudar e é só aproveitar para terminar com uma última pergunta acho que já deu para perceber que gosto de alguma coisa de livro e há aqui e há uma pergunta que eu gostava de aproveitar para te fazer que é de que forma é que o autor Manuel Lima beneficia o designer Manuel Lima e vice-versa boa olha nunca me fizeram essa pergunta por acaso é interessante sim eu posso fazer declaração de interesse porque de vez em quando ou seja tenho um blog e então também vou exercitando esse exercício da escrita e é altamente difícil e então achei achei que podia ser apropriado opa muito bom essa pergunta olha é assim eu acho eu acho que fui escritor antes de ser designer por isso a escrita para mim vem de um modo mais natural não sei explicar eu comecei a escrever muito cedo sobre vários temas era ainda muito novo e com cerca de nove dez anos ainda antes sequer de imaginar que seria designer acho eu na altura queria ser não sei se acho que já não queria ser bombeiro mas acho que não queria ainda ser designer acho que ainda não tinha tido essa clarividência mas é interessante o que tu dizes eu acho que o processo de escrita é semelhante claro que o design porquê? porque é um pouco um processo de como eles dizem em inglês trial and error que é um processo muito interessante ou seja tentamos e falhamos e alguma coisa e aquele tentar e falhar e tentar e falhar que saia alguma coisa melhor que é a melhor hipótese de todas as que já experimentamos até hoje é um processo criativo não é? que era a escrita e que era o design e eu acho que esse esse processo seduz-me bastante na escrita eu acho a escrita uma coisa assim se me perguntares a mim se tivesses se o dinheiro não fosse um problema se pudesses optar o que é que tu farias? qual é o teu dia a dia? eu provavelmente seria mais escritor do que designer eu próprio eu acho que responderia quase da mesma maneira exatamente eu acho que escrevia lia e escrevia e sim eu às vezes sinto saudades mas é engraçado que eu agora começo a sentir com a idade saudades da parte também tangível do design porque eu estudei design industrial físico mesmo físico mas nunca exerci entrei no mundo digital e desde aí nunca parei e o que me estudei às vezes na parte física propriamente é o o que eles chamam de wear and tear é o uso do próprio objeto que é impossível talvez no digital no digital é sempre efêmero não é? está sempre em constante mutação e esse uso em particular do objeto físico seduz-me bastante e às vezes tenho algumas saudades mas se pudesse escrevia eu acho que escrevia mais do que seria designer ok boa muito muito obrigado Manuel foi um prazer foi foi muito muito interessante todos os temas e as provocações acho que até os designs se a nos acabar vai demorar um bocadinho mas efetivamente acho que também alino na visão por isso muito obrigado por esta partilha e por este tempo dizer e agradecer também a todos aqueles que estiveram connosco não só nesta sessão mas ao longo das 20 sessões esta sessão ficará gravada nós conseguimos criar aqui algum acervo de gravações que também fica ao registro para o futuro o que é sempre interessante dizer e agradecer mais uma vez à direção do CCP que embarcou comigo nesta viagem logo ainda era a direção anterior e depois a nova direção continuou esta viagem comigo agradecer muito e muito em especial à equipa do CCP à Suzana à Sara à Ana e à Mafalda todos os meses me ajudavam a montar isto de pé e existe aqui sempre existiu aqui alguma logística e agradecer naturalmente ao Manuel mais uma vez por ter estado connosco dizer que provavelmente vamos voltar a encontrar-nos a algures partilhar também que no final do ano passado publiquei o mapa dos design systems em Portugal ou seja um apanhado de como é que está o tema dos design systems em Portugal quem é que está a fazer quais são os problemas e a publicação é gratuita explorem à vontade dizer que qualquer um dos convidados que nós tivemos aqui será sem dúvida pessoas com quem possam falar se estiverem nesta viagem dos design systems naturalmente se a vossa equipa estiver a começar o caminho tenho também todo o gosto em poder ajudar mas acima de tudo ao longo destas conversas fica aqui a referência também de muitas pessoas que vão fazer um extraordinário um extraordinário trabalho por isso muito obrigado obrigado Manuel mais uma vez vamos nos encontrar de certeza a algures e até à próxima obrigada 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 a todos tchau 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 tchau